Está sendo velado em Lucélia, o bebê de um ano que foi esfaqueado pelo pai. Ele estava internado há quase 20 dias. A gente vai falar com o Rubens Nakato, que tem as informações pra gente. Infelizmente, mais uma vítima desse caso triste demais que aconteceu na região, né, Nakato? Bom dia. Exatamente, Jéssica. Bom dia a você. Bom dia a todos que acompanham o SBT Interior. O bebê, então, Emanuel da Silva Nazari, que tinha completado um ano no sábado, não resistiu aos ferimentos. Quando ainda foi esfaqueado pelo próprio pai, tinha apenas 11 meses. Ele foi internado, estava, aliás, internado num hospital em Bauru e veio a confirmação, então, da morte, porque ele não resistiu aos ferimentos. É a segunda vítima fatal desta tragédia familiar. A primeira a morrer foi a mãe, a Ana Paula da Silva Bento, morreu, inclusive, na semana passada, golpeada a facadas no peito, no braço, também na barriga e nas costas. Outra vítima de toda essa circunstância foi também uma outra filha do casal de 4 anos de idade, que segue hospitalizada também em Bauru. Já o homem, de 29 anos, que foi preso, estava preso temporariamente, teve a prisão convertida para preventiva pela justiça e vai responder agora pelos crimes de homicídio e feminicídio consumados, já que o filho e a mulher foram mortos aí nesta briga, viu? O velório da criança do Emanuel segue hoje em Lucélia até o início da tarde e a uma está marcado, então, o sepultamento no cemitério em Lucélia. Uma tragédia familiar mesmo, então, este homem que acabou tirando a vida aí da própria mulher e do próprio filho, ainda na época, quando foi esfaqueado com apenas 11 meses de idade. Jéssica? Tem que ficar preso mesmo, onde já se viu, gente, esfaquear toda a família. A gente sabe que tem aí uma criança ainda lutando ali pela vida internada no hospital e a morte de um filho e também de uma esposa. A gente está vendo imagens aí, dói na alma, Nakato, essa história. Foi um caso chocante aqui na região e esse cara tem que pagar. É o mínimo que acontece para ele, que deve acontecer para ele. Obrigada, viu, pelas informações.